Antes não podia ter lutado ali o Titã pra matar ele? Podia, né? Mas tinha flecha ainda. Que isso? Ele tomou um joinha ali, esse era o momento perfeito, Guaio, dar um joinha. Caralho. Tudo isso vai tentar chegar, mas tá isolado. A equipe da Fura tá demorando pra fazer a continuidade. Ultimate sensacional do Ninquedo! O Destroy já vai de Maze. Joga o Carioga pra longe. Acabam compensando um por um por enquanto. A torre resiste. Quem entra agora é N-Wiser. O monstro da top lane. Respeita! É triple kill. Mano, e tá vindo a win? É legal, hein? Backdoor é bem legal, porque ele tem o pacote. Mas tem que ter mínimo. Não, não. Aí, tá puxando o midi, tá puxando o midi. Ué, a Los Grandes vai dar open? Give-o, give-o. Eles estão indo drag. Que isso? Acabou. Acabou. Acabou o jogo? Que isso? Que jeito é esse de acabar o jogo? Que jeito é esse? 48 mil. Eles ouviram, eles não querem Homer. Minerva. Extremamente delicada. E mais uma vez, a gente vai acompanhando. O ouro ali tá relativamente igual. Pera aí, rapidinho. Eles vão tentar achar o croque. Do outro lado, churima drift. Será que vem o combo? O cavalo leva o primeiro. Ah, é o do Drake e Hero não leva o segundo. Eu ia falar que a Liberty precisava do pick-off. Precisava de jogo. E tá aí. Tá na mão. Se não matar, perderam o insta-fight. Calma que ainda tem Oriana e o Jax. Mano, mano. Para de fazer um paro. Eu mato os cara. Oriana e Jax. Meu Deus. Gente, já tô fazendo paro. Enquanto o vagabundo tá lutando, cara. Aí, de boeda. Olha o Drake e Hero jogando. Meu Deus, ele vai perder o paro ainda. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. Meu cria. Tá cinco contra três. Para de bater na minhoca roxa e mata os cara. Não, Micão, fala que você tá enforcando alguém agora, mano. Cara, bota a câmera do Micão. Mano, bota a câmera do Micão. Eu ia enforcar o meu diabo, cara. BDS are always going to be the ones making the proactive move. Quando they find themselves being caught out, no. But you can see the vision is slowly starting to dwindle a bit, but there are certainly options and enough information available for BDS. Be careful. Root down. Hang on a minute. Perkz is caught out. The engage for Labrov. Again, nuke piles in. It's over. It is over. The quickest quadra kill I have seen in competitive. And it is just playing over from the beautiful team engage that BDS have shown us four times in a row now. Says he was just able to finish his first item there. But ultimately, not enough. As Humanoid, now on the chase, wants to shut this virus down. Not a lot that Merwin can do on this one. Some clean shots. Oh. Oh. He dodges. Happy feet. Not a result in much. Just a bit of poke damage. Hang on a minute. There's Shayo in once again. BDS might have an opening here onto Wunder on topside. He's low. Depends who attacks under the turret, though. A quick flash away from Wunder. The shield healing up. Shayo taking up, but not for long. Adam needs to get the kill when he's dead. Wunder, Wunder. Speaking of, we're popping the paranoia yet again. Axiou, you built tank, but not tanky enough. Has to flash away. Is that blabber? Oh, the shockwave gobble from Cloud9 gets everybody from Dicna Toss, but Tomo's still putting a lot of damage. Not going to be enough as blabber goes on a killing streak. Oh, in the middle of what could be the game-deciding fight. Oh, man. That is... Oh, he. Oh, he? Oh, he's a freak show. 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 Oh, he's a freak show.